No Japão, sempre se veem funcionários de ferrovias apontando e falando em voz alta. Trata-se de uma eficaz técnica de segurança desenvolvida aqui no Japão. Movimentos físicos e vocalizações são, comprovadamente, uma forma de aumentar a concentração e reduzir erros ao realizar uma tarefa. Apontar e falar em voz alta nos ajuda a garantir a segurança dos passageiros. As ferrovias fornecem serviços que requerem total concentração em cada operação. É assim que funciona. Primeiramente, o empregado se concentra no item a ser verificado. Aqui, o trem está prestes a partir e ele está confirmando que não há ninguém na beira da plataforma. Ele fala o nome do item que está sendo verificado e aponta com firmeza nessa direção. Quando ele confirma visualmente que tudo está bem, ele grita OK. Dizem que esse método foi inventado por um operador de locomotiva a vapor há cerca de um século. Ainda hoje, os sistemas ferroviários do Japão dependem dele. Testes científicos comprovaram que o método é realmente eficaz. Fizemos um teste com pessoas e uma simples tarefa, pressionar o botão que corresponde à cor exibida na tela. Algumas apontaram e falaram antes o nome da cor. Outras somente pressionaram o botão. As taxas de erro foram comparadas. Os resultados foram claros. Muito mais erros foram cometidos por pessoas que somente pressionaram o botão. As que apontaram e falaram a cor cometeram menos erros. Os erros caíram cerca de 85%. Os neurocientistas também estudaram essas técnicas. Foi descoberto que com esse método aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro frontal. Supomos que isso também estimule a atividade cerebral. O ato de apontar e falar ativa os lobos frontais do cérebro que controlam o juízo e a atenção. Após comprovar-se cientificamente a eficácia do apontamento e da emissão de voz, a prática foi padronizada. Agora, outras indústrias e empresas enviam seus funcionários para aprender o método. Obras de construção podem ser locais perigosos. Em dupla, trabalhadores apontam e soltam a voz para verificar o equipamento de segurança. Eles continuam a apontar e falar em voz alta, também quando circulam pelo local de trabalho. E antes do trabalho, eles praticam o método para todos se concentrarem na manutenção da segurança. O método também evita erros hospitalares que põem em risco as vidas das pessoas. É usado na medicação. Verificando a quantidade, o tipo de droga e uma terapia intravenosa. E confirmando o nome de cada paciente nas amostras de sangue. É essencial que não cometamos erros ao lidar com pacientes. É útil para verificar se tudo está certo. O metrô de Nova York foi a primeira operadora estrangeira a implementar a técnica de segurança japonesa, reconhecendo sua eficácia. Futuramente, vocês poderão ver pessoas apontando e falando em voz alta nos seus países também. e com Janice Criança de 10 Música A Aplausa